E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Você viu o vídeo da sua casa? Sua casa é muito... como é que eu posso dizer? Incomum. Eu moro na casa da Bruna Linsmeyer, é isso que a Marta fica me zoando. Porque tem esse monte de meme, né? Que tem parede quebrada, não sei o quê, a poltrona. Por quê? Porque eu não vi esse vídeo. Ah, você vai... Ah, mano, sei lá, você entra... Eu vou ver, que curioso. Quando você entra numa casa... Não sei se é certo dizer como, mas os quadros são de um jeito, a caminha é de um jeito... Ela colocou a cama no teto? Não, os quadros dela são outras coisas, tem umas paredes quebradas, é isso, né? É sua casa. É, é sua vibe. Tem balanço. Eu quero muito saber disso. Eu queria ter um balanço na minha casa. Mano, eu queria ter muita coisa, eu queria ter uma passagem secreta na minha casa, acho que é o meu sonho da... Pra onde? Então, mas pra algum lugar foda, não pra tipo, tô escondido, não. Uma sala de game, um cinema. Eu vou pra algum lugar que ninguém sabe, meu mano. Ai, eu gostei disso, eu quero. Vou pro parque. Um atalho pra um parque. Sai no meio do mato. Mas isso é quase um roteiro de fuga. É, que é isso, vou pro parque, eu tava sem querer ir pro cinema. Mas vai que eu precise, mano. Mas agora isso me lembrou de um sonho que eu tive. A onda entrou na sua casa, levou balanço. Cara, recentemente que eu ia, tinha um negócio desse que era uma passagem secreta pra se esconder, e tinham macacos que estavam atacando e a gente tinha que se esconder. E eu entrava no negócio que era pra se esconder e quando eu chegava, não era um buraco pra se proteger. Tinha uma varanda aberta, então a gente não tava protegido. Que sonho maravilhoso. Ô, mano, mas isso é da hora mesmo. O quê? Esse sonho. Eu gosto, muito da hora. Os macacos atacando, gente. Minha passagem secreta. Eita, não é. Mas os macacos te pegaram? Ah, então, aí uma hora eu consegui fugir dali, e aí eu ia parar num hotel que tava a Tata Werneck. Nossa, que sonho maravilhoso. Mano, eu espero que alguém... E a Tata me ajudou a cuidar, porque aí os macacos, eu não sei porquê, os macacos perto da Tata Werneck, eles não chegavam. Ah, ela era tipo... Mas será que ela era chefe, mano, dos macacos? Ela devia cuidar. Eu queria muito que tivesse uma pessoa que entrou agora e veio, contando, mano, uma passagem secreta, os macacos me atacando, e aí eu vi a Tata Werneck, a pessoa falou assim... Galera tá usando droga. Ela tá maluca. Galera, não pode pôr, a gente tá com droga. Ela tá bebendo água. Ela tá bebendo água, não pode pôr.